Catop Equipamento. Máquinas pesadas. Entregamos em todo o território nacional. Pensou em máquinas? Pensou Catop Equipamento. Darío, um guia de... Acá neste mirador, muito bonito. Mirador do Centro de Convenciones na cidade de Natal. Eu e meus amigos argentinos. Vamos aí. Que bonito. São modelos de capas de revistas. Que lindo! 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 muito bonito, mais uma um pouco mais perfeito, muito bom Muito pequeno! Sim, muito pequeno! Olha, estamos agora aqui no final da ponte, o caminho que chamamos aqui quebra mar em Brasil, com meus amigos de Argentina Um grande barco está indo ao mar ali em frente, olha o tamanho do barco E agora... Você gostou desse jeito, meus amigos? Muito lindo! E agora vamos... Vamos conhecer também o genio Babu Sim, agora, agora Vamos lá! Vem um pouco mais à frente, doutor Não se escolher e meus amigos chegamos agora está aqui em Genipabú, onde fazemos o passeio em Buggy, meu amigo vai fazer o passeio e eu vou ficar aqui esperando enquanto eles estão em as dunas temos um seguro, segurança total de passeio sim, a meio quilômetro não é uma área equipada, não paga só os dois a dois sim, conhece duas partes dunas, móveis e fixas tenho comédio de uma hora, com seis regiões, mensagens corretas sim, sim, com a linha, com toda tranquilidade Música 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 Bem, acabaram de chegar meus amigos e agora vamos continuar o passeio vamos a la playa de Jacumã venga conosco, você é meu convite com esse dia de aventura com Dario Tromedário, primo do Camello Dime como foi o passeio? Gostou muito? Muito gostoso e houve emoção muita emoção e você vai visitar, você gostou também? sim e aí, foi legal também? show de bola, show de bola melhor do que esse, não pode ser é importante vai Daniel vai sair no Youtube muito bem Música 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 Bem, amigos acabamos de chegar aca en este restaurante muy, muy bueno é conhecido como Notin'Up é um restaurante que tem buenísima comida e agora, vou servirme agora, vou comer aca e vou servirme que há muita opción de gastronomia local e oqueado refogado Para quem não sabe, é a farinha de mandioca com temperos. Patatas fritas, muitas coisas, comidas brasileiras muito boas. Venha comigo, vamos comer juntos neste dia de aventura. Estão gostando do Centro de Artesanía, também, muito bom. Aproveitem aí, depois nos vemos. Muito bem, meus amigos, agora estamos finalizando o nosso dia de excursão. Fazemos um passeio aqui nas playas do litoral norte de Natal. E eu, meus amigos, estamos finalizando aí, estamos indo agora para Natal. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no meu canal, que a audiência faz a diferença. Eres meu convidado, venha a Natal. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti